Mais uns... Nem sei com hospedagem, mas deve ter mais um pouquinho pra frente Deve ter uns quatro No mim não, deve ter, acho que tem mais Não dá dúvida, só não dá dúvida, deve ter uns três Rapaz, como que eu conheço? Não, eu não conheci o Caio, né? Mas é através de um amigo nosso Ele... que ele sabia que eu precisava de um parceiro, né? Porque nós tínhamos uma festa em... Em Perdiz, Minas, uma queima do alho lá Aí ele passou lá um dia, eu falei assim Rapaz, tô procurando um parceiro pra... Pra cantar comigo lá em Perdiz, não tô achando, né? Aí ele falou assim Uai, tem um menino que trabalha lá no... O Caio trabalhava no Chiquinho lá Ele falou assim, ó Trabalha lá no Chiquinho lá, acho que ele canta, hein? Eu falei... Modão, sabe que ele canta modão? Aí ele falou assim Tem que lá, vou conversar com ele Aí esse amigo nosso, o Márcio, foi lá Tocou uma ideia com o Caio E pôs os telefones pra conversar Rapaz, e acabou que... Eu falei lá, vou fazer um teste dele, né? Eu chamei ele pra ir lá em casa Foi... Nós passamos umas modas E... Não é que eu acho que... Nós falamos, não, beleza Vai dar certo Aí foi aí A partir daí... Aí foi pra fazer um evento só E acabou que... Hoje nós tá com um CD gravado, né? Vem ver que vai... É bom demais Vem ver... Que sacanagem sua Tô perdido na rua de novo Tentando me encontrar Se me ver... Pula! Pela! Pelo Cássio Pereira É isso aí, estamos passando aqui Estamos com a caminho da Parecida, né companheira? Parecida do norte Aparecida da sertaneja, né companheira? Hoje, às sete e meia da noite, vamos estar fazendo uma apresentação top de linha. O prefeito de Itapiraí conheceu nós, cantando viola e violão. Que te chamou para o outro lado. Que te chamou para outro evento. Sabe o que foi mais legal? E tipo assim, viola e violão, cantando modão. Olha só, eu e o Alex tocando modão, viola e violão. Tinha uns caras com banda lá, baixo, batera, violão, sanfona, sabe? Foi coisa espetacular, cara. Foi único, viu? Aí o cara chegou e falou assim, tem um cara chamando vocês ali. Esse cara é prefeito da cidade lá. Aí, né, foi lá. Não, quero levar vocês na festa lá. Rapaz, não é possível. Olha aí, velho. O seu primeiro show? Primeiro. Primeiro já? Teve outro contratante. É, o trem é foda, amigo. Ei, companheiro. Ei, companheiro. Se for para chorar, que chora pior. Ei, que sacanagem sua. Tô perdido na rua de novo. Tentando me encontrar. Tentando me encontrar. Nós só fala de amor e das coisas do sertão. O Caipira verdadeiro leva a Deus no coração. Podia não, podia não, podia não. Nós gosta mesmo de viola, mas é do mundo contei Nós avançamos no prato, a caça nós dá no meio Nós desce o frango e tudo, nós gosta de ter esse carinha É o nosso estilo de vida, o orgulho de ser caivinha Modinha não, modinha não É só modão, é só modão, é só modão É só modão, é só modão Modinha não, modinha não É só modão Agora que eu não vou ter uma vontade de tossir, não tem cabimento. É o terceiro dia, para provar a Deus, o trabalho de Deus aplica. Jesus está junto, Jesus vai junto, Jesus se faz presente. E aqui está o testemunho, está o testemunho de Tiago. Tiago presenciou o Paulo a vira, o Paulo a vira também. E eu também presenciei esse encontro que tive com o Senhor. Principalmente na estrada de Damasco. Onde de perseguidor, o Paulo a vira também passa a ser anunciado. Ao território de toda forma, não entrar nessa história. O projeto dele era exterminar a situação de deixar a água. A ver com a sua missão, a nossa vida. Isso é bonito, cara. Isso está chique. Você já se encarregou, né? A natureza já se encarregou. Você está falando? Você já se encarregou. Você já se encarregou. Ah, que isso? É isso que você Michigan. Você já se encarregou. Você já estava com a equipment. Você já estava com o cuidado. Olha alguma coisa aqui no lado. A gente está filmando. Rapaz, essa é uma coisa de papo. Que tristeza. Olha lá, pareceu modinha não, só modinho que fala modinha. Ele vai dormir, hein, Jack? Rapaz, ficou bom, hein? Ficou bom, viu? Aquele problema na cara. Rapaz, ficou bonito demais, hein, sabe? O FG não vai me conhecer, né? O que você achou do Alex aí? Ficou bom? Rapaz, mostra aí para o filho do Alex, faz 10 anos. Rapaz, que decepção, rapaz. Só tristeza. Rapaz... Rapaz, camarada! Rapaz... Rapaz, ouvintesinhos, fãs, rapaz... Kind. Rapaz, aç... Chat! 트. Marane eso es food la luna. Mãe Santíssima, Consoladora Estamos lá Mãe Santíssima, Consoladora Mãe Santíssima, Consoladora Mãe Santíssima, Consoladora Mãe Santíssima, Consoladora